Ai, oh, let's go! Se inscreve! Muito triste isso, velho, é deplorável, beleza, ele mandou aqui um print, galera, de uma imagem já tem um tempo, que marca aqui fevereiro 13 e 14, será que esse vai ser o dia do Gangster New Orleans? Bom, eu não sei, mas eu acho que pode ser, sabe por quê? Porque dia 14, galera, é o Dia dos Namorados lá em New Orleans, e também dia 11, galera, é, não dia 13, é dia 11 mesmo, começa o Carnaval em New Orleans, e no trailer do Gangster New Orleans, tá tendo uma comemoração festiva, tipo Carnaval brasileira, É só em New Orleans, na cidade de New Orleans, que é Carnaval, no resto dos Estados Unidos não é Carnaval, não é festa, beleza? Lá em New Orleans tem uma cidade muito de festa, tudo eles comemoram, e sempre comida, com muita comida e bebida, eu fui pesquisar isso aí, pra ver se tem algum sentido Eu já sigo o mano Kevin aqui, porque ele já ajuda, né, ele manda print, todos os inscritos que me mandam ajuda, eu já sigo pra ele poder conversar comigo por mensagem no Twitter Então você pode me adicionar aqui, galera, no Twitter e no Facebook, tá aqui na descrição, caso vocês queiram ver, beleza, vamos ver aqui, galera, no trailer do Gangster New Orleans Vamos ver nessa primeira imagem, vocês já podem ver, galera, que aqui a gente já pode ver umas paradas tipo Carnaval, velho A galera tá na rua, comemorando, com vestígio tipo Carnaval, com fetes, ou seja, dia 11 de Fevereiro é o Carnaval na cidade de New Orleans Será que esse pode ser o dia do lançamento do Gangster New Orleans, unido ao Carnaval, já que o trailer se passa nessa mesma data Tá vendo que tá tendo festas, bebidas, comidas, a polícia batendo na galera, tá tendo passeatas nas ruas Então pode sim, galera, ser nessa data entre dia 11 e dia 14 de Fevereiro Tudo indica, né, vamos torcer pra que seja mesmo, eu não posso informar com toda certeza Mas que o trailer tem a ver e que as imagens tem a ver, isso tem a ver Vamos ver, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo, galera, que eu estou lendo todo mundo Favoritando a sempre que dá, agora que eu tô sem celular, né Só que eu não pensei mesmo pra saber Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Mostre para os seus amigos que eu já gostaria de agradecer Se você é novo aqui, clica em inscrever-se e clica no sininho de notificações Para receber vídeos de Android todos os dias no seu celular É isso, galera, um beijo, um queijo, fique com Deus e falou Vem comigo Tchau Tchau